Porque o medo, pensa bem, quando você fica com medo, é um gelo que te dá na nuca. Ah, eu tenho medo de morrer. Jura? Mas você morre velha. Você tem medo de morrer porque vai deixar os filhos ou porque você tem medo de morrer? Ah, não, porque eu vou deixar. Você não vai deixar filhos nenhum, eles vão estar velhos. Ai, glória a Deus. É, eu sei direitinho quando vai cedo. Não, vocês não vão, nenhuma das duas. Não? Não. Eu espero por lá. Então, assim. Ai, mãe. O que que acontece? Eita, vou viver muito em casa. Vai viver. Nossa, escorpião é o que mais vive, velho. Santa Ana é santa dos velhos. Quanto mais velha, mais saúde, mais tudo, cara. Glória a Deus, Senhor. Santa Ana? É mesmo, quer ficar viúva também. Gêmeos morrem mais cedo, mas assim, Santa Ana morre velha. Santa Ana é de 90 pra cima. Ainda bem. Mas, então, não pensa na manhã, né? Vive hoje. Não, eu vivo, mas é que depois que a gente virar mãe dá muito medo, né? Nossa, até hoje eu tenho medo de deixar meus filhos. Eu nem que sou mãe tenho medo. Morro de medo de morrer. Mas medo de morrer, de ficar no caixão ou medo de perder o bem bom? De deixar a vida. O gostoso, né? Deixar, tipo, deixar todo mundo. Fazer todo mundo, um monte de gente sofrer, assim, sabe? E ser algo trágico. Porque eu vejo como minha morte é algo trágico. Tipo, que eu vá morrer em acidente de carro, essas coisas. Você vê? Não que eu veja, mas eu posso, eu mesmo sinto, é. Não eu dirigindo, com outras pessoas dirigindo. Pode ser que você tenha tido isso em vida passada e tá no déjà vu. Né? Você lembra, assim, fala, nossa, tô num carro, alguém vai. Então, sabe o que você faz? Esquece. A morte vem de qualquer maneira. Então, minha filha, pra que pensar do que vai morrer? Né? Pode ficar doente numa cama. É, eu tenho medo disso. Também. Não, mas não fica. Esse golpeão é forte pra caramba. Você quer mudar de vida em 2024 ganhando dinheiro através da internet e está perdido e não sabe por onde começar? Você já deve ter visto ou até mesmo comprado promessas milagrosas de pessoas dizendo que você iria conseguir ficar milionário pela internet. Agora, para você que ficou até esse momento, tem uma boa notícia para te dar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pela internet mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E o melhor de tudo isso será de graça. Se você deseja mudar de vida em 2024 essa é a oportunidade perfeita. Então não perca tempo. Clique no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e entre para o nosso grupo do Telegram. Te espero lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri